18 de abril é o dia de comemorar a leitura infantil e o seu universo, sem deixar de lado a conscientização dos adultos e das instituições responsáveis pela formação da criança. Na verdade eu acredito que a criança já devia ouvir história desde o ventre materno, que é muito importante, né? Isso aí desenvolve muita criatividade, a imaginação, a leitura de livro faz com que eles viajem mesmo, como a gente adulto também, né? Então a criança tem um mundinho dela lá encantado e ela viaja na imaginação, na criatividade. O Dia Nacional do Livro Infantil foi criado pela Lei 10.402 de 2002 e a data é comemorada anualmente dia 18 de abril, o dia do nascimento de Monteiro Lobato. A data é justamente uma homenagem ao escritor que é considerado o pai da literatura infantil brasileira. E o Monteiro Lobato é considerado o pai da literatura infantil porque antes dele não havia publicações destinadas ao público infantil. Então ele veio com uma inovação. As obras infantis dele abordam muito a imaginação da criança, a linguagem é acessível para a criança. O sítio do Picapá Amarelo é isso, uma boneca que fala, um sabugo de milho que cria vida. Então ele conseguiu trazer essa ludicidade que é típica do mundo das crianças para a literatura. Essa data é marcada pela importância da produção literária voltada ao público infanto-juvenil, estruturada nas formas de fábula, conto, poema, teatro e romance. É a literatura que constitui a base da formação de novos leitores. É por meio das práticas de leitura que as crianças fazem relações, estabelecem relações, comparações. Com isso elas desenvolvem o que a gente chama de consciência fonológica, porque elas fazem essas comparações entre a linguagem falada e a linguagem escrita. E essa consciência fonológica é o que vai ajudá-las a ampliar, a desenvolver as hipóteses que elas criam a respeito da linguagem escrita. Minha mãe vai comprar um livro para mim, para ela ler para mim de história, para ela ler para mim, para eu dormir. Eu gosto muito de ler. Eu adoro o livro. Minha mãe sempre conta historinha. A Nathani Maier é mãe da Eloá de apenas cinco anos. Ela nos contou que costuma trazer a filha à biblioteca sempre que possível. Na pandemia a gente não veio muito, mas agora que está normalizando as coisas, a gente está voltando a trazer. Além de ajudar na criatividade dela, eu percebo que ela gosta bastante de se envolver com as historinhas. Também percebo que desde que a gente começou, antes dela começar a ler, eu percebi que ela já se interessava para conhecer qual letrinha que era, colocava o dedinho junto, é muito importante. E para comemorar a data, a Biblioteca Municipal Nelson Fute preparou uma programação especial para o mês de abril. A gente vem trabalhando em um novo formato da biblioteca, trazendo a biblioteca para toda a população e buscando essa valorização do livro, da literatura e uma cidade que é uma cidade das crianças, busca essa valorização para a infância. Aqui na biblioteca, nós estamos abrindo aos sábados com uma programação de contação de histórias para as crianças, o que já valoriza a literatura voltada para elas. E especialmente nesse mês de abril, nós temos um cantinho lembrando aí a importância do Monterlobato para a literatura, para as nossas infâncias. Então, além de todo o nosso acervo disponibilizado para as crianças e das atividades aos sábados que contam histórias, nós teremos também esse cantinho especial trazendo de volta, ou relembrando da importância desse grande autor que é o Monterlobato.